Qual o seu nome? Paulo Paulo, você é proprietário aqui da empresa do Curtume, né? Sim, sou sócio Você já adequaram o vosso sistema aos padrões do IAP? Sim, há mais de dois anos Essa água limpinha aí é do BOSC Curtume, não? Isso, é o resíduo que sai lá do nosso Curtume É uma mina que sai de lá E os outros emissários aí que estão com focos de poluição, mau cheiro O que você tem pra me falar? Há quanto tempo que perdura isso? Olha, faz um tempinho já que tá um mau cheiro forte, todo dia Durante o dia, durante a noite Eu creio que seja esgoto residencial Talvez dê algum resíduo industrial Porque o mau cheiro é muito forte Tá incomodando toda a vizinhança Até uma série de desconfianças que seja a nossa empresa O pessoal vem aqui, olha, vê que não Não, não, eu inclusive tô constatando Tem dois emissários ali Esse de baixo aqui e aquele de lá Os dois estão com bastante espuma, cor escura e mau cheiro Tem um aí que tem cheiro de ovo podre, né? Aquele último de lá E chofre lá Só que tem hora que durante o dia o cheiro é mais forte Tá, e você pede providências? Pede providências, tá todo mundo reclamando E até cai uma desconfiança de nós, né? Infelizmente Tá ok, obrigado Paulo Então aqui estamos no antigo curtume E o foco de poluição hídrica está naquele ponto ali Onde que carreiam para o rio quatro esgotos Segundo o rapaz aí, o Paulo, que trabalha aqui em frente São quatro emissários de esgoto O primeiro vem do antigo curtume, tá limpo Depois tem aquele ali, tem esse aqui Esse aqui tá sujo Tem cheiro de fezes O terceiro O terceiro é esse, tá limpo E o quarto é esse daqui Esse aqui tá com cheiro de ovo podre